Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Thiago Soares e vamos trabalhar na nossa disciplina de microcrédito, aqui no nosso curso de agentes de microcrédito. Uma satisfação imensa estarmos aqui juntos para tratarmos sobre a nossa unidade 1. Unidade essa em que nós traremos alguns enfoques relativos à área de finanças, ou noção de finanças. E quando se fala em finanças, a primeira coisa que pode vir à nossa cabeça, nós podemos estar nos perguntando o que seria realmente isso. Então, do ponto de vista das finanças, nada mais é do que os processos, ou seja, o conjunto de processos pelos quais você tem uma transferência de recursos, transferência no caso de dinheiro, de grana, vamos dizer assim. E isso geralmente acontece por meio de financiamento, de investimentos, entre o que? Geralmente envolvendo empresas, indivíduos e o próprio governo. Então, nós temos um contexto em que as finanças atuam. E essa administração financeira envolve um contexto de ambiente econômico financeiro. Se você observar as empresas, elas vivem, convivem nesse ambiente, não é isso? O outro contexto é o contexto macroeconômico, em que você pega a economia como um todo. Você pega, por exemplo, um país como o Brasil. Então, você tem o contexto macroeconômico. E isso se diferencia do contexto microeconômico, por quê? Porque na microeconomia você está vendo o que é a empresa ali e o seu mercado de atuação, o seu contexto de atuação. Então, quer dizer, o contexto macroeconômico, ele envolve o que é o que? Envolve todos os agentes dentro daquele determinado país. No caso, por exemplo, aqui no Brasil, como nós estamos citando aqui no exemplo. Então, quando você pega o Brasil, se você pega, por exemplo, um exemplo simples, para você entender melhor o que nós estamos dizendo, no caso do dólar, o dólar está acima de R$5,00 já tem algum tempo e isso aconteceu realmente agora durante a crise da pandemia. Então, esse é o contexto macroeconômico, a questão do dólar, que a gente chama de taxa de câmbio. No contexto microeconômico, ele está mais relacionado ao campo de atuação daquela empresa. Exemplo disso, supermercados e farmácias foram muito beneficiados por esse contexto da COVID-19. Eles foram muito beneficiados, mas aumentaram significativamente suas vendas. Por outro lado, se você observar o contexto microeconômico ainda, no caso de, por exemplo, bares e restaurantes, esse é um grupo que realmente teve muitas percas. Isso é o que, então, o impacto para vocês compreenderem melhor a diferenciação entre o contexto macro e microeconômico. Outro ponto também muito importante que a administração financeira tem um relacionamento muito forte é com a contabilidade. Contabilidade tem um aspecto preponderante dentro do contexto da administração financeira, porque, afinal de contas, são os demonstrativos, como balanço patrimonial, demonstrativo do resultado do exercício, ou seja, é fluxo de caixa. Tudo isso aí é muito importante aqui para a administração financeira. O direito também tem uma importância preponderante, tem um relacionamento muito próximo. Por quê? Porque, afinal de contas, estamos tratando de leis, de regramentos, e isso precisa ser respeitado, não apenas pelas empresas, mas por todos nós enquanto cidadãos e cidadãs que somos. E aí você tem que considerar o contexto da administração também, o seu ambiente, como aspectos mercadológicos, de operações, ou seja, produção, administração de pessoas. Então, esse é o contexto que permeia a administração financeira. Nesse cenário das noções de administração financeira, nós precisamos lembrar um aspecto que eu acho que é muito importante na atenção de vocês, que é exatamente o que, então, o mecanismo das finanças. Nós precisamos entender, ou seja, conhecer o fluxo financeiro da empresa, ou seja, como é que funciona esse fluxo financeiro da empresa? Como é que funciona essa questão de suas entradas e saídas de caixa? São recebimentos à vista? São a prazo? Se for a prazo, se os clientes estão pagando realmente em dia? São alguns aspectos que é importante nós compreendermos. O ambiente econômico que essa empresa se encontra, citando aqueles exemplos que nós dissemos, da farmácia, supermercados, bares e restaurantes, esse é o contexto econômico, e, logicamente, também o contexto financeiro, ou seja, que envolve não apenas geração de riqueza, que seria mais essa perspectiva econômica, mas passando para a perspectiva de recebimento, de entrada de caixa. Porque, às vezes, nós trabalhamos e não recebemos. O pagamento, geralmente, é a prazo. Então, nós precisamos compreender se realmente esse ambiente financeiro está sendo respeitado, ou seja, se ele está realmente se contratizando de acordo com o que está sendo pensado e almejado. Então, aí a gente começa a trabalhar a perspectiva dos objetivos. O que hoje é o principal objetivo da administração financeira, pessoal? É maximizar a riqueza dos acionistas. Então, quer dizer, você, enquanto proprietário de uma empresa, você, enquanto dono de um negócio, o que é que você quer? Fazer com que o seu negócio se torne mais valorizado. Você quer aumentar o valor de mercado dessa empresa. Antigamente, muitas vezes, se pensava, ah, não, o principal objetivo de toda e qualquer administração financeira, das finanças, da gestão financeira de uma empresa, é maximizar lucros. Esse é o conceito ultrapassado. O lucro é o caminho, gente? É, mas não é o fim. Ficou claro isso aí? Não é o que nós queremos realmente, não é? É maximizar a riqueza. Então, o que acontece? O lucro não é o caminho, mas ele não é a finalidade. Por quê? Porque muitas das vezes, você pode, para, digamos, aumentar esse lucro, você pode fazer uso de medidas que não são muito corretas, que são ilegais. Esse é o teu problema. Tá bom? A distribuição de lucros versus o crescimento da empresa é um dilema que muito se tem, porque você pode aproveitar e distribuir esses lucros, entenderam? Aí você tem a distribuição de lucros, você pode, quando você tem lucro, você pode distribuir isso aí entre os acionistas, ou seja, entre os proprietários da empresa, né? Ou você pode reter esse lucro, para quê? Para que você possa proporcionar o crescimento da empresa, o desenvolvimento do negócio. Então, esse dilema aqui, que nós estamos colocando, realmente, isso aí depende muito da política da empresa, da forma como ela vai querer realmente atuar, né? E isso é muito importante para vocês terem em mente, por quê? Porque quando vocês estiverem atuando, né? Enquanto agência de microcrédito, né? Se vocês estiverem fazendo visita lá aos pequenos negócios, né? Para verificar como é que eles realmente estão trabalhando, é importante vocês compreenderem, por exemplo, como é que lá na frente, quando esse negócio começar realmente a trazer resultados, trazer retornos, como é que eles estão pensando em aplicar esse dinheiro, né? Enfim, tem muito disso também desde essa perspectiva, tá? Aqui nós temos, pessoal, o que nós chamamos de grupo de relacionamento, né? Porque tudo e qualquer empresa, tudo e qualquer negócio, ele se relaciona, né? Ele se relaciona com uma série de atores, digamos assim, que nós vamos detalhar um pouco mais agora. E isso nós chamamos de quê? De stakeholders, né? Ou partes interessadas ou grupos de relacionamento, né? Esse relacionamento, geralmente, você tem inicialmente com clientes, evidentemente, porque afinal de contas, o cliente é quem paga a conta, a gente gosta sempre de dizer hoje em dia que a empresa é orientada para mercado, é orientada para esse cliente, né? Aí você tem os fornecedores que hoje em dia são muito mais do que meros tiradores de notas, que não eram dito no ano passado, Eles hoje, eles seguem, eles se apresentam como, digamos assim, verdadeiros parceiros do negócio, né? Outro aspecto muito importante. As instituições financeiras, porque afinal de contas, por exemplo, você, enquanto agente de microcrédito, você vai estar ligado a alguma instituição financeira para fazer esse trabalho, então as instituições financeiras tem também um papel muito importante nesse processo. Os órgãos públicos, nós não podemos esquecer, afinal de contas, a administração pública, ela define as regras do jogo, de certa forma, né? através, ou melhor, ela define a aplicação das regras do jogo, melhor dizendo, que seria, por exemplo, questões legais, enfim, isso precisa ser observado, como também a fiscalização, geralmente são os órgãos públicos que assim fazem, e a gente também tem que estar muito relacionado, muito antenado com esses aspectos relacionados ao mundo exterior, lá fora. Afinal de contas, nós, muitas das vezes, dependemos de muitas situações que estão relacionadas a outros países até, até em questão de desenvolvimento tecnológico, outros impactos pelo fato de nossa economia não ser tão forte assim. Então, esses aqui são alguns grupos de relacionamento, existem, podem existir outros, a depender muito do tipo de negócio, mas geralmente a gente poderia alencar esses aqui para mostrar para vocês. Quanto aos papéis da administração financeira, nós precisamos chamar alguma atenção para alguns pontos para vocês, tá? Primeiramente, o planejamento estratégico e sua interação com o planejamento financeiro. Afinal de contas, toda e qualquer empresa, ela tem que definir, ela tem que se planejar, né? Esse planejamento que é feito para a empresa como um todo, nós chamamos isso de quê? De planejamento estratégico, né? E ele termina em poder interagir com esse planejamento financeiro. Afinal de contas, o planejamento financeiro é uma parte do teu planejamento estratégico, né? Ele é uma parte desse planejamento, né? Os demonstrativos, né? Por quê? Porque os demonstrativos nos mostram a situação da empresa, né? Se você olha um balanço patrimonial, se você olha uma DRE, você tem condições de entender como é que está o andamento daquela empresa, né? E aí você consegue checar como é que está funcionando a sua, digamos, a sua performance, né? Como é que ela está realmente reagindo nesse processo, né? Você precisa compreender também a administração do capital de giro, se realmente a empresa tem capital suficiente para poder girar suas operações. Muitas vezes, os nossos micro e pequenos empresários não chegam dessa forma, os empreendedores individuais também não, né? E isso é muito importante, pessoal, especialmente você quanto agente microcrédito, porque muitas vezes o capital que eles estão precisando é para capital de giro, né? Especialmente agora durante os tempos de pandemia isso é muito legal, muito importante de a gente ficar antenado, né? A gestão de investimento, ou seja, pode ser que aquele pequeno empreendedor, né? Ele deseje aquele capital, aquele dinheiro, porque ele precisa fazer o investimento, por exemplo, lá no pequeno comércio dele, não, eu estou querendo esses dois mil reais aqui porque eu vou comprar um freezer, né? Eu vou comprar uma geladeira, né? Para poder melhorar bem aqui o acondicionamento dos alimentos que eu comercializo aqui no meu bar, no meu restaurante, enfim. Então, você precisa compreender qual é o processo ao qual ele realmente está interessado em fazer, né? A gestão de estrutura de capitais, ou seja, como é que está organizado o capital, ou seja, o patrimônio daquela empresa, como também as gestões de financiamento, né? Peraí, eu estou prestando aqui, eu estou percebendo que eu vou prestar de um freezer, prestar de uma geladeira e comprar mais conjunto de mesas e cadeiras. Então, esse vai ser onde eu vou estar pecando o recurso. Agora, onde eu vou pegar? Ah, não, eu vou pegar através do microcrédito, né? Então, se eu vou pegar através do microcrédito, então, nós temos uma posição, uma definição que seria bem interessante nesse contexto, né? Também, como é que eu vou financiar pagando a menor taxa de juros possível. Isso é muito importante também considerar. As políticas de dividendos, né? Afinal de contas, a política de dividendos está relacionado ao fato de como essa grana vai ser realmente dividida, né? Entre os proprietários, donos do negócio, né? E aí, não se pode esquecer da criação de valor para a acionista, que hoje em dia é muito importante, né? Como é que você vai estar criando valor? Porque não é apenas dinheiro, né? Mas é como é que isso aí cria valor, ou seja, como é que isso aí você consegue fazer com que a empresa se torne realmente mais bem posicionada no mercado e que, logicamente, traz mais retornos para ela, né? E avaliação dos negócios. Às vezes, você está querendo fazer aquisições, né? É uma empresa que quer desenvolver uma outra matriz, ou ela está querendo comprar uma outra empresa de um outro ramo diferente para poder diversificar os riscos, que é muito comum de acontecer. Então, você faz a avaliação desses negócios para aquisição, tá? Desde essa perspectiva das vertentes de decisões e finanças, eu preciso chamar a atenção de vocês, né? Para essa tria do investimento, né? Do financiamento e da questão dos dividendos, né? Porque se você vai, você decide que vai necessitar realmente fazer o investimento, o que é que você tem que fazer? Você vai buscar as fontes de financiamento, já que você consegue esse dinheiro, né? Já que você consegue essa grana que você precisa numa taxa de juros menor, uma taxa de juros que seja mais atraente. Não é apenas, você não pode considerar apenas, pessoal, para chamar a atenção de vocês, né? Porque aqui no Brasil, o brasileiro sempre pensa da seguinte forma, né? Vou precisar pegar uma grana? Ah, não. Se couber no meu orçamento, está tudo bem. Não. Não é apenas caber no seu orçamento. Evidentemente, você não vai, digamos assim, se comprometer a pagar uma coisa, uma fatura, não é fazer um financiamento sem a qual você realmente tenha condições de pagar, né? Mas é taxa de juros, né? Condições que você vai ter, por exemplo, para você começar a pagar, né? Ou período de carência, outras palavras, como a gente vai ver aqui nas próximas aulas, quando a gente vai falar no microcrédito. São alguns aspectos que precisam ser importantes, né? E como também os dividendos que vão ser gerados, ou seja, como é que esses dividendos vão ser trabalhados? Então, muitas vezes termina sendo esquecido pelos nossos empreendedores, né? Então, é preciso que vocês tenham isso em mente, tá? Bom, gente, aqui nós temos que considerar os ambientes aos quais a empresa está realmente inserida, né? Então, essa organização, ela vai ter o quê? Então, dois tipos de ambientes. Como nós dissemos ontem, lembra? Anteriormente, nós falamos do contexto micro e macroeconômico. Esse ambiente de tarefa, ele está mais relacionado ao aspecto microeconômico, certo? E esse ambiente geral, ele está mais relacionado do aspecto macroeconômico, certo? Para poder dar ciência para vocês e vermelhar um pouco do que estamos dizendo. No contexto do ambiente de tarefa, tá? Então, pessoal, o que a gente tem que considerar, né? Quem são os stakeholders, digamos assim, né? Os clientes, os concorrentes, né? Os órgãos fiscalizadores, como o time chama a atenção de vocês, outras organizações, né? Que muitas vezes não tem uma relação direta, mas indiretamente se relaciona com o nosso negócio, né? Então, isso, todos esses fazem parte do nosso ambiente de tarefa. Isso é um ambiente ao qual eles estão muito próximos da gente, né? E que, de certa forma, dependendo do tamanho que essa empresa tem, que esse negócio tem, ele passa a exercer uma certa influência, né? De forma simultânea. Isso é importante chamar a atenção de vocês também. Certo, pessoal? Tá bom? No contexto do ambiente geral, o que é que você tem? Você tem as perspectivas demográficas, né? Porque isso aí influencia muito o negócio, por exemplo, você percebe que nos próximos anos aqui no Brasil, nós teremos um grande contingente de doses, né? Então, esse grande contingente de doses vai demandar o que, então? Vai demandar mais serviços de saúde, vai demandar mais, por exemplo, aposentadorias, né? Então, isso impacta, por exemplo, a previdência, né? Tá? Outro aspecto importantíssimo hoje em dia, as perspectivas tecnológicas, né? Porque, se você observar, a tecnologia está em tudo nas nossas vidas, né? Então, isso traz, né? Um profundo impacto, né? No ambiente dos negócios também, né? As perspectivas culturais, outro ponto muito importante, né? Afinal de contas, traz um forte impacto, né? Para esse mundo dos negócios na perspectiva cultural. Afinal de contas, a cultura é algo que vem aí de muitos anos, né? E não se muda da noite para o dia, demanda muito tempo, né? Os aspectos econômicos, né? Outro ponto muito importante que se fala muito, que é muito batido, afinal de contas, você envolve geração de emprego, geração de renda, né? Você tem também a questão do desenvolvimento dos negócios, né? Que aquela história, quanto mais pujante tiverem as empresas, melhor tende a ser, por exemplo, a empregabilidade das pessoas no mercado de trabalho. Aspectos políticos também, né? Nosso país é passando por uma instabilidade política muito forte nos últimos anos, né? Isso ficou perceptível, por exemplo, a questão do impeachment, né? Nós tivemos também problemas relacionados a questão, digamos assim, do conflito que existe entre os poderes, isso causa muito problema. Por quê? Porque isso traz muita instabilidade para quem está lá no mercado atuando, certo? A questão legal, legislação também, é outro aspecto muito importante, né? Por quê? Porque você realmente, como nós estamos dentro de um contexto, né? competitivo, se essas legislações forem desenvolvidas a, de fato, a colaborar, contribuir com o desenvolvimento da sociedade, especialmente o desenvolvimento dos novos negócios, torna realmente mais fácil, né? E também a perspectiva social, né? Afinal de contas, né? A sociedade, ela exerce uma forte influência e também é influenciada pelos negócios, né? Haja vista, por exemplo, que hoje em dia, né? Nós temos tecnologias, né? Que mudaram muito essa perspectiva, tanto cultural quanto social, como, por exemplo, você pega, hoje, um aplicativo de mensagens que hoje em dia as pessoas já não utilizam mais telefone, né? As pessoas utilizam aplicativo de mensagem, né? Então, quer dizer, se você vai telefonar para uma pessoa, primeiramente, você passa uma mensagem para saber se aquela pessoa pode te atender, né? Então, você não faz mais uma ligação direta. Isso mudou, então, o comportamento. Então, isso envolve aspectos culturais e sociais também, tá? Então, a compreensão adequada desses ambientes, pessoal, é preponderante para que nós possamos realmente entender o cenário em que as empresas estão atuando, né? Aqui, gente, nós apresentamos para vocês, né? Um demonstrativo que nós julgamos que é muito importante, que é o balanço patrimonial, né? Perceba que desse lado aqui ficam os elementos do ativo, ou seja, todos aqueles bens e direitos que a empresa tem. E aqui do outro lado fica o quê? que é os nossos passivos e patrimônio líquido, né? Então, aqui nós temos o quê, então? Os itens, né? De curto prazo, ou seja, você tem caixa, aplicações financeiras, contas recebendo de clientes, estoques, né? Então, isso seria operações, ou seja, seriam a bens que a empresa tem que seriam de curto prazo, né? Perceba que ele está organizado em ordem de crescente liquidez. O que chamamos isso, né? Ora, se você tem dinheiro em caixa, né? O que isso significa? Se você tem ali, você pode, você tem poder de barganha, você pode pagar o que você bem entender, né? Outra coisa que você percebe é que você tem os estoques, né? Vamos fazer aqui um comparativo com os extremos, né? Então, os estoques, eles têm o quê, então? Eles têm uma baixíssima liquidez, porque até você conseguir vender, conseguir receber o dinheiro, demora, não é verdade? Então, o caixa significa dizer que você tem o quê, então? Você tem muita liquidez, né? Você tem muito caixa. Quando você tem caixa, você tem liquidez. Isso que a gente está dizendo. Isso aqui, né? São bens, né? Que já são diferentes. É o caso de máquinas, equipamentos, né? Prédios, investimentos, né? Então, isso aqui, geralmente, são o quê, então? É o que nós chamamos de ativo não circulante, né? Aqui são os ativos não circulantes, aqui nós chamamos de ativos circulantes, tá bom, gente? Atitude de informação, tá bom? Quando nós passamos para o lado passivo, nós temos aqui, então, que é o que você chama aqui de capital de giro, como vocês estão vendo, tá? Por quê? Porque você vê o que era a questão dos ativos e os passivos, né? Aí você tem o quê, então? Contas a pagar, né? Você tem impostos, né? Dividendos. Aqui, geralmente, essas contas aqui você paga dentro do exercício. Por isso que a gente chama isso aqui, essa parte do passivo aqui de passivo circulante, né? Aqui, quando você vê, você já tem o quê, então? Você já tem o patrimônio líquido, né? Como a gente tinha falado, também faz parte que fica no lado do passivo, né? Mas também você tem o quê, então? As fontes de financiamento da empresa. Perceba que isso aparece primeiro dentro do seu balanço patrimonial, né? E aí você tem debênu, você tem financiamento de longo prazo, são operações que você vai pagar por muito mais de um ano, talvez 5, 10, 20, 30 anos, né? Tá certo? Isso é importante chamar a atenção de vocês. Então, aqui ainda, né? Importante salientar pra vocês, né? Que dentro dessa perspectiva, você tem que lembrar, né? Que você diz o seguinte, que o ativo é igual ao passivo, né? É o seu passivo mais, né? Mais o seu patrimônio líquido, tá, pessoal? Mais o patrimônio líquido, tá? Que a empresa tem, tá certo? Então, essa aqui é uma equação, né? Opa, não ficou legal. Mais o patrimônio líquido da empresa, né? Então, essa é a equação que é definida, né, no... Nesse balanço patrimonial, né? Que o ativo é igual ao passivo, mas o patrimônio líquido. Ok, pessoal? Essas aqui são as observações acerca do balanço patrimonial. Aqui, nós já temos aqui, então, a DRE, que é a demonstração do resultado do exercício. Aqui, nós vemos se a empresa tem o lucro ou prejuízo naquele exercício. Esse, quando nós falamos do exercício, pode ser mês, pode ser o ano, né? Pode ser o semestre, o trimestre. Depende muito do período em que você realmente está tentando atuar, né? Tentando analisar. Percebam que nós temos algumas observações importantes. Por exemplo, você tem a receita de vendas, né? Você consegue calcular o lucro bruto. Depois, você começa a bater o quentão, né? Custos e despesas foram, eu estou ligando assim, despesas que você, porventura, tenha, né? Certo? E aí, você vai abatendo e você depois vai tirando o quentão. Você chega no resultado antes de outras receitas e despesas financeiras, né? Aí, você chega o quentão. Você chega no resultado antes do tributo sobre lucro. Até você chegar aqui, então, no lucro que você tem aqui no período, tá? O lucro que você tem no período e, no caso, aquele deu um lucro, deu um resultado positivo. Ou seja, deu lucro, ele não deu prejuízo. Deu um resultado positivo, logicamente, deu lucro. Então, a DRL é importante porque ela nos mostra se a empresa está dando lucro ou prejuízo dentro daquele exercício, né? Isso aqui é um demonstrativo muito importante hoje em dia. Ora, pessoal, se nós estamos falando de contexto de microcrédito, vocês precisam entender o mercado financeiro, né? E esse mercado financeiro, ele é caracterizado basicamente por esse bem aqui, gente, ó, pela intermediação. Intermediação entre quem? Entre quem está produzindo e que está precisando, realmente, de recursos, né? Para que possa, realmente, implantar e desenvolver o seu negócio, né? E, digamos, é o que a gente chama de agentes deficitários. Por outro lado, você tem os chamados agentes superavitários, né? Então, o que ele quer? Ele quer aplicar o dinheiro dele de uma forma que ele consiga, realmente, né, trazer algum retorno. Que é isso que acontece. Os deficitários enxergam isso e buscam esses recursos porque eles têm escassez de recursos e porque eles querem uma oportunidade de investimento, né? Tá? Então, geralmente, isso acontece por quê? Porque os agentes deficitários estão precisando, ou seja, eles têm escassez de recursos. Já esses agentes superavitários aqui, como vocês veem, eles têm o que? Recurso em excesso. Então, ele quer aplicar esse recurso de alguma forma, mas que ele consiga algum retorno para ele também, né? Então, é isso que a gente chama de... Que essa é a tônica do mercado financeiro. Aí você pode até se perguntar, Tiago, onde é que o microcrédito se enquadra, né? O microcrédito se enquadra no ramo da administração financeira que nós chamamos de microfinanças. Certo, pessoal? Nós chamamos isso de microfinanças. O que é que a microfinança? É um... É um ramo da administração financeira, né? Que vai trabalhar o quê, então? Com pequenos créditos, vamos dizer assim, com pequenas operações financeiras para pequenos empreendedores, né? Como nós vamos estudar nos próximos, nas nossas próximas unidades aqui, nós estaremos vendo isso mais ativamente, né? E o microcrédito é uma das operações, né? É uma das ações específicas das microfinanças. Certo, pessoal? Nas microfinanças, nós temos muitas... Muitas operações, são muitas ações que poderão ser realizadas, né? E uma delas é o microcrédito. Ainda não há um consenso, né? Entre os autores, né? Entre os estudiosos da área, né? Mas nós poderíamos fazer basicamente essa caracterização para vocês terem melhor esse cenário que nós estamos atuando aqui, né? No contexto da administração financeira, tá bom? Assim, pessoal, nós encerramos a primeira unidade, né? Temos uma série de atividades para que vocês possam resolver, né? Tem algumas questões, né? Algumas questões para vocês fazerem. E tem também alguma... Nas nossas atividades online, offline e online também para vocês participarem, tá bom? Então, eu espero que todos possam aproveitar e se atender um pouco mais aos conteúdos inerentes da nossa disciplina, né? E que possam fazer um bom estudo, tá bom? Aguardando vocês na unidade 2, combinado? Na próxima unidade, né? Que nós vamos discutir aí um pouco sobre a questão do estudo da viabilidade financeira, tá bom? Obrigado a todos, pessoal. Bons estudos. Até mais. Tchau, tchau. 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 Tchau.